Diz assim a palavra do Senhor Então disse Eliseu Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã, a estas horas mais ou menos Dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo E dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava Respondeu ao homem de Deus Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu Poderia acontecer isso? Disse o profeta Eis que tu verás com os teus olhos Porém não comerás Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta Os quais disseram uns aos outros Para que estaremos nós aqui assentados Até morrermos? Se dissermos Entremos na cidade Há fome na cidade E morreremos lá Se ficarmos aqui sentados Também morreremos Vamos pois agora E demos conosco no arraial dos sírios Se nos deixarem viver, viveremos Se nos matarem, então somente morreremos E levantaram-se ao anoitecer Para se dirigirem ao arraial dos sírios E tendo chegado à entrada do arraial Eis que não havia lá ninguém à entrada do arraial Eis que não havia lá ninguém à entrada do arraial Eis que não havia lá ninguém Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios Ruídos de carros e de cavalos E o ruído de um grande exército De maneira que disseram uns aos outros Eis que o rei de Israel alugou contra nós O rei dos eteus O reis dos egípcios Para virem contra nós Pelo que se levantaram E fugindo ao anoitecer Deixaram as suas tendas Os seus cavalos e os seus jumentos E o arraial como estava E fugiram para salvar a sua vida Chegando pois aqueles leprosos À entrada do arraial Entraram numa tenda Comeram, beberam E tomaram dali prata, ouro e vestes E se foram E os esconderam Voltaram e entraram em outra tenda E dali também tomaram alguma coisa E a esconderam Então disseram um para os outros Não fazemos bem Este é o dia de boas novas E nós nos calamos Se esperarmos até a luz da manhã Se seremos tidos preocupados Agora pois vamos E anunciemos a casa do rei Você pode falar assim comigo Este é O dia De boas novas Você pode falar para a pessoa que está do seu lado Hoje é um dia de boas novas Você crê nisso? Amém? Pode se assentar Glória a Deus Louvado seja Deus Querido O livro do segundo reis Se você leu o capítulo 6 O capítulo 6 Fala querido Um pouquinho antes do que nós lemos aqui no capítulo 7 Fala sobre a chegada Do rei Ben Haddad O rei da Síria Quando esse rei Ele chega em Samaria Ele quer tomar a cidade Só que ele tem uma estratégia Um pouco diferente A estratégia de guerra dele É uma estratégia Querido Que ele faz o seguinte Vamos De vez invadir a cidade Vamos colocar os nossos homens em volta da cidade Vamos cercar a cidade A ponto de que ninguém possa sair E ninguém possa entrar E com o passar do tempo Ele fez isso Ele coloca aproximadamente 120 mil pessoas 120 mil guerreiros em volta da cidade E com o passar do tempo Querido Como ninguém podia sair Ninguém podia entrar Começa a faltar alimentos Começa a faltar Querido Vou trazer para os dias de hoje Começa a faltar papel higiênico Começa a faltar pasta de dente Começa a faltar o franguinho de todo dia Começa a faltar o bife Começa a faltar o desodorante Começa A cidade vira um caos Imagina você querido Um lugar Onde ninguém podia entrar E ninguém podia sair Então com o passar do tempo Querido Com aquele problema Que eles começaram a enfrentar A cidade vira um caos A ponto De dizer o seguinte Uma cabeça de jumento Uma cabeça de jumento Irmão Não tem carne nenhuma É só o osso E a pele Começaram a valer Muito dinheiro Então quem tinha Uma cabeça de jumento Para vender Estava ganhando muito dinheiro Porque aquilo Se fazia de carne E não se escandalize Com o que eu vou dizer A fezes do pombo Era vendido A um preço muito caro Para ser usado Como tempero de carne Olha o grau Que a cidade chegou Irmão Eles usavam Fezes de pombo Para poder temperar a carne Aí a fome era tão grande A fome era tão grande Na cidade Que duas mães Imagina duas mães conversando Uma mãe diz assim Para a outra Hoje A gente mata o meu filho E come Amanhã A gente mata o seu E come Olha é bíblico Está na bíblia Capítulo 6 A bíblia diz que aquela mãe Entrega o seu filho Matam o filho Se alimentam do filho Quando chegar na vez da outra A outra fala Não, não vou entregar meu filho E ela começa a correr Perto de onde o rei estava E ela chama a atenção do rei E fala Rei me ajuda Porque elas estão querendo matar o meu filho E o rei fala Se Deus não está te ajudando Quem sou eu para te ajudar Olha o ponto que estava ali O rei não tinha o que fazer Porque a crise Tinha tomado conta da cidade Uma crise espiritual Uma crise econômica Uma crise alimentar Ninguém estava se alimentando A ponto de matar o seu próprio filho Para poder se alimentar Olha que situação difícil Mas eu tenho algo para dizer Irmão Por maior que seja a crise Deus não perdeu O controle das coisas Querido Eu não sei Eu creio que ninguém está vivendo Como eles estavam vivendo Naquele tempo Mas existem pessoas Querido E Deus Quando colocou essa palavra No meu coração Existem pessoas Que estão enfrentando problemas Enfrentando lutas Enfrentando adversidades Mas eu te digo algo Aqui nessa noite Como servo de Deus Querido Deus tem algo Para a tua vida Em nome de Jesus Querido E aí sabe o que acontece O rei O rei começa A tentar procurar Problema Quem é o culpado Por isso E é o que nós fazemos Muitas das vezes Quando estamos Enfrentando o problema E sabe o que é engraçado O culpado nunca é a gente O culpado sempre é alguém Para o nosso fracasso Você lembra Quando Adão e Eva Cometeram um pecado Lá no jardim Quando Deus chega Adão fala Foi a mulher que tu me deste A culpa não foi dele Logo ele já jogou A culpa em Eva A culpa foi dela Que me ofereceu do fruto Porque nós temos Essa cultura De sempre achar Que o problema Que estamos vivendo É por causa de alguém Ou por causa do outro Aí a ponto do rei E aqui eu acho muito bonito O rei ele tira A coroa da sua cabeça O rei ele tira Sua veste real E coloca um pano de saco E a Bíblia diz Que quando ele coloca O pano de saco Querido Nós chegamos no capítulo 7 Que nós lemos A Bíblia diz assim O profeta Eliseu Se levanta e diz Assim diz o Senhor O que significa querido Se vestir de pano de saco Hoje não adianta mais nada Você se vestir de pano de saco Tem até alguns pastores Por aí que se vestem de pano de saco Irmão É uma hipocrisia danada Se veste de pano de saco Dentro da igreja E sai lá fora Tem uma Lamborghini Esperando ele Irmão Mentira O pano de saco Naquele tempo Representava Humilhação Quando uma pessoa Se colocava Colocava uma roupa de saco Estava dizendo Que ele não era nada Que ele era o mais miserável Dentre os homens Então o que o rei Estava dizendo Quando ele colocou Aquela roupa de saco Estava dizendo Ei Eu estou me humilhando Para que alguma coisa De bom Venha acontecer Querido Sabe qual é o problema? E aqui eu venho Te chamar a tua atenção Quando nós estamos Enfrentando o problema Querido É aí que nós Precisamos nos achegar Mais a Deus A Bíblia diz assim Jesus quem disse Vinde a mim Todos que estáis Cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Jesus está dizendo o seguinte Ei você que está Enfrentando o problema Vem até mim Que eu vou te ajudar O problema é que a gente Só procura Deus Quando tem muito problema Ou quando o problema vem A gente quer ir embora Da igreja Né Mas querido Aqui Ele se vestiu De pano de saco Ele se humilhou Sabe o que eu aprendo? Que para todo humilhado Existe um dia De exaltação Querido A tua humilhação Não vai ficar em vão Querido Se você se humilhar Diante de Deus O Deus vai levantar Um profeta Assim como levantou Naqueles dias E para te dizer Assim diz o Senhor Aleluia Querido Sabe o que nós precisamos Querido No meio da luta No meio da diversidade Nós não precisamos De dinheiro Nós não precisamos De nada disso A única coisa que nós precisamos É de um assim Diz o Senhor Aleluia Querido O assim diz o Senhor Vem hoje para a tua casa O assim diz o Senhor Vem hoje para o teu emprego O assim diz o Senhor Vem hoje para a tua vida Para mudar a tua história Para mudar a tua sorte Em nome de Jesus Aleluia Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Querido o assim diz o Senhor Nos dá uma direção O assim diz o Senhor Nos dá um rumo Nos dá um caminho A seguir E olha o que o profeta diz Amanhã A essas horas Vai ter alimento Lá na porta da cidade Querido E quem estava na porta da cidade? Quatro homens leprosos Era a cultura daquele tempo Que os leprosos Não podiam viver Em seu convívio social Não podiam Os leprosos tinham que viver Afastado da sociedade E os leprosos não sabiam Do que eles tinham profetizado Mas Deus já estava usando A vida dos leprosos Para poder cumprir Uma promessa dita pelo profeta Olha como isso é bonito irmão Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus está fazendo coisas Na minha e na tua vida Que a gente nem sabe Para abençoar outras pessoas Irmão Eles nem sabiam disso Eles nem sabiam Que o profeta tinha dito Que no outro dia Naquele horário Ia ter comida na porta da cidade Eles nem sabiam disso Porque Deus Já tinha uma história Escrita para a vida Daqueles quatro homens Querido Você não sabe de muita coisa Mas Deus tem uma história Escrita para você Em nome de Jesus Você não sabe De um bocado de coisa Mas Deus já tem Uma resposta para você Em nome de Jesus Você crê nisso? Amém? Querido Aí que bonito Deus usa Quatro homens leprosos Para cumprir a promessa De Deus 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 usa o improvável Para fazer aquilo Que Ele deseja fazer Sabe o que isso quer dizer Querido? Que você não precisa ser PHD Que você não precisa ser O melhor Que você não precisa Querido Ser o O cara Se Deus tem um plano Para a tua vida Ele vai cumprir Ele vai realizar Em nome de Jesus Ah, mas da minha família Você lembra do Do Gideão? Mas da minha família Eu sou o menor Eu sou aquele que ninguém Dá valor Ei Ei Mas eu sou contigo Homem valente Vai nessa tua força Ei, irmão Deus está sendo contigo Em nome de Jesus Talvez na tua casa Você é o menor Talvez na tua casa Ninguém acredita em você Mas existe um Deus no céu Que quer mudar a tua história Em nome de Jesus Aleluia E aí o profeta diz Ó, amanhã Vai ter alimento E esses quatro leprosos, irmão Existia uma sentença De morte para eles Eles iriam morrer Eles iriam morrer de fome Ou iriam morrer de lepra Ou se eles fossem Para arraiar o sírio Eles iriam morrer do mesmo jeito Irmão, existia uma sentença De morte Assim como existia Uma sentença de morte Para mim e para você Nós deveríamos ter morrido Na cruz do Calvário Era eu e você Mas a Bíblia diz assim Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Querido, esses quatro homens Tinha uma sentença de morte Olha que interessante Aí eles estão Uma conversa entre eles Se a gente ficar aqui A gente vai morrer Então Vamos fazer o seguinte Vamos lá Para o Para o sírio Vamos partir para o outro time Se eles deixarem a gente viver Muito bem Se não A gente já está morto mesmo Olha como que é interessante Se a gente ficar aqui A gente vai morrer Se a gente ir para lá Pode ser que eles nos matem Então vamos fazer o seguinte Vamos se levantar E sair daqui Aprende uma coisa Irmão As circunstâncias Podem estar dizendo Que não As circunstâncias Podem estar dizendo Que não vai ter jeito Mas você não pode Se conformar Irmão Irmão Se tem uma coisa Que eu não aceito É crente Conformado Irmão É crente Tá bom Irmão Eu tenho uma raiva Desse tá bom Porque quando o cara Fala que tá bom Ele está dizendo Que não tem mais jeito Vai ser daquele jeito mesmo Quando o cara fala Tá bom E o tá bom É pior do que o tá bom O tá bom Quando o cara fala Tá bom É porque vai ser daquele jeito mesmo E está acabado Querido Crente conformado Ah eu vou morrer mesmo Se eu ficar aqui Eu vou morrer Se eu ir lá Eu vou morrer Então pra que eu vou lá Vou ficar aqui Uai Se eu ir lá Eu vou morrer Se eu ficar aqui Eu vou morrer Então pra que eu vou andar Eu vou ficar aqui Querido Quantos querem receber Uma milagre de Deus Aqui em nome de Jesus Querido É tempo de se levantar E de se movimentar Em nome de Jesus Querido Movimento Primeira vez que o Espírito de Deus É citado na Bíblia Ele está em movimento A Bíblia diz que A terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus Se movia Sobre a face do abismo Querido Deus adora movimento Irmão Por isso que eu te digo Nessa noite Não fique parado Não fique estacionado Comece a se movimentar Comece a andar Saia do lugar De comodismo E faça aquilo Que Deus quer Que você faça Mas se movimenta Em nome de Jesus Ele tem que se movimentar E olha que interessante Eles se levantaram A Bíblia diz que Eles se levantaram Existem três posições Deitado Sentado E o que está de pé O que está deitado Simboliza para morto Irmão O deitado O deitado É o cara que já se cansou É o cara que quer dormir O cara está mortinho O cara está deitado O cara que está sentado Simboliza para comodismo É o cara que já se acomodou O que está de pé É o que está pronto para lutar A Bíblia diz assim Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido Sabe o que ele quer dizer? Muitos vão se deitar Muitos vão sentar Mas você vai estar de Glória a Deus Querido Movimento Precisamos nos movimentar Querido Em prol daquilo que nós desejamos Querido Existe uma sentença de morte Para eles E nem a sentença de morte Fez com que eles ficassem parados Glória a Deus Querido Nós não podemos ter uma vida acomodada Nós não podemos ter uma vida Querido Deus trouxe pessoas aqui Porque Deus está dizendo Que é tempo de movimentação A Bíblia diz assim Porque nele vivemos Nos movemos E existimos Querido Só existe vida Se houver movimento O movimento Acaba quando você Ninguém gosta de falar Mas morre O movimento Só acaba quando você morre Não Quando o cara morre Não movimenta mais nada Irmão Acabou Aí acabou Aí não adianta mais Mas enquanto existe Fôlego de vida em você Se movimente Em prol dos seus sonhos Se movimente Pela tua família Se movimente Pelos teus projetos Se movimente Em prol do reino de Deus Se movimente Querido Se movimente Não fique parado Não fique estagnado Se movimente E Deus vai responder O seu movimento Em nome de Jesus Querido Eu anotei algo Eu anotei algo Nenhum movimento seu Ficará Sem resposta Você pode repetir com isso comigo Lá no arraial dos sírios Lá no arraial dos sírios Chegaram no arraial dos sírios Cadê os sírios Irmão Não tinha mais ninguém lá Os inimigos Não estavam mais lá Os inimigos Tinham ido em Bora Qual é a resposta de Deus Querido Tudo aquilo que impede A bênção de Deus Se realizar na tua vida Vai cair por terra Em nome de Jesus Querido É assim que funciona Irmão Sabe o que eu acredito? Que tem coisas no céu Que estão prontinhas Para ser manifestada Só está esperando O seu Movimento Sabe como funciona isso? É assim Se eu continuar aqui parado O que vai mudar? Nada Vou ficar aqui Para o resto da vida Irmão Igual uma estátua Agora Você lembra Que eu disse Que tinha 130 mil homens Em volta de Samaria Cada movimento Que quatro homens Irmão Olha só Quatro homens Não foi um exército Não foi Irmão Mil homens Foi quatro homens Leprosos Quatro homens Com a sua saúde Debilitada Fizeram que a promessa De Deus se cumprisse Quanto mais eu E você Irmão Quatro homens Leprosos É assim que funciona Vamos para lá Então? Vamos? Vamos lá Cada passo Que eles davam Era um Que ia fugindo Cada passo Que eles davam Querido O exército Sírio Ia indo embora Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que eles ouviram Um som Como se fosse De um exército Muito Grande Olha irmão Sabe o que eu aprendo Aqui? Deus vai fazer O barulho Que você não consegue Fazer Ah O barulho Assusta Sabia irmão? O que que assusta Irmão? O que que assusta? O trovão Ou o relâmpago? Irmão Você está na sua casa Tudo escurinho Querendo dormir Ah Papapapá Você dá aquele pulo Da cama Irmão Porque o barulho Ele assusta E aí irmão O que que acontece? Deus vai mandar Barulho Para derrubar O seu inimigo Em nome de Jesus Mas para isso Precisa ter movimento Ó Estou me movimentando O barulho Que eu estou ouvindo É esse aqui Mas o barulho Que o exército Lá está ouvindo É um barulho De um grande exército De Deus Aleluia Querido Ah irmão Isso é profético Para mim Para você Enquanto você Estiver caminhando Enquanto você Estiver se movimentando Deus vai fazer Por você Aquilo que você Não pode fazer Em nome de Jesus Glória Oh glória Você crer isso irmão? Amém E aí irmão Eles chegaram lá Cadê? Cadê o exército? Eita Não tem mais ninguém aqui E aí para quem é crente É uma benção irmão Porque crente gosta de comer Crente Então o que o crente sabe fazer É comer Irmão O que chegou lá Sabe o que tinha preparado Para eles? Um banquete Oh irmão 9 e 14 Está me dando uma fome Irmão Mas eles chegaram lá Tinha um banquete Esperando por eles Você lembra daquele versículo Que diz assim Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Querido Não estou trazendo isso para o lado errado Não estou dizendo o seguinte Que enquanto o seu inimigo Que enquanto Irmão Deixa eu te dizer uma coisa Existem pessoas que gostariam de estar no teu lugar Sabia? Existem pessoas que queriam ter o emprego que você tem Existem pessoas que queriam ter o carro que você tem Existem pessoas que queriam ter a mulher que você tem O marido que você tem Existem pessoas que gostariam de ter tudo aquilo que você tem Mas sabe o que eu te digo aqui hoje querido Em nome de Jesus Cristo Que enquanto o inimigo estiver tramando contra você E você estiver caminhando Deus vai estar trabalhando na tua vida Em nome de Jesus E aí meu irmão Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá Vai ter um grande banquete preparado Ah irmão Em nome de Jesus E você vai comer E você vai se fartar O alimento na Bíblia simboliza a bênção Sabe o que eu quero dizer? Que enquanto você estiver caminhando Os seus inimigos vão estar preparando uma bênção para você Quando você chegar lá Tenha uma bênção para a tua vida Em nome de Jesus Tenha uma bênção para a tua casa Em nome de Jesus Tenha uma bênção para a tua família Em nome de Jesus Tenha uma bênção para a tua vida Em nome de Jesus Meu irmão A mensagem hoje é rapidinho Irmão Ó O movimento Ele gera coisas O movimento gera resposta Deus não responde perguntas Grave isso Deus não responde perguntas Deus responde Respostas Deus está esperando uma resposta sua Para poder agir em teu favor Você crê nisso? Irmão Sabe por quê? Porque quem pergunta fica parado esperando a resposta Irmão Quem pergunta fica assim Ah por quê? Por quê? Agora o cara quer Você já viu o cara? Tem gente que pergunta e responde Você já viu? Por quê? Eu vou lá fazer Ele já pergunta Ele mesmo responde E aí Deus responde A própria resposta Aí irmão Em nome de Jesus Deus está respondendo Respostas aqui nessa noite Querido Sabe o que Deus me diz? Que tem pessoas que estão vivendo Uma vida paralisada Tem pessoas que não conseguem Entrar e nem sair Tem pessoas que não conseguem Entrar e nem sair Porque existe um exército Cercando a cidade E aí Esse exército está caído por terra hoje E você vai se movimentar Em nome de Jesus Aí querido Quando eles chegam lá Tem aquele banquete Eles comem Eles se fartam E aí a Bíblia diz assim Que eles encontram Cavalos E jumentos amarrados Isso é profético também irmão Hoje eu trouxe uma palavra Profética para a igreja Querido E que isso irmão Mude a tua história Em nome de Jesus O que que isso representa? O cavalo E o jumento O jumento Aponta para a força O cavalo Aponta para a velocidade Meu irmão Para que que serve Força e velocidade Para quem não podia Sair de dentro de uma cidade? Nada Estavam presos Sem alimentação Sem higiene Sem coisa Sem aquilo que Deus tinha para eles Mas A partir do momento Que aqueles quatro leprosos Chegam Lá no arraial Dos sírios E eles encontram alimentação Deus está dizendo para eles O seguinte Ei Eu tenho força E velocidade Para vocês Sabe o que que o movimento gera Irmão? Quantos vão começar A se movimentar Aqui? Amém? Irmão Sabe o que que o movimento gera? O movimento gera Força E velocidade Força e velocidade Força e velocidade Para que irmão? Para chegar onde Deus Quer que você chegue Não Deus tem planos Para a tua vida Deus tem projetos Para a tua vida Eu não digo Que Deus tem pressa Porque quem tem pressa É que está atrasado E Deus não está atrasado Mas no tempo dele Ele vai cumprir Aquilo que ele tem prometido Para mim E para você Olha como é bonito O profeta disse assim Amanhã Nesse horário Vocês vão ter alimento Lá na porta da cidade Olha como isso é interessante Irmão A gente acredita Num Deus Que pode fazer as coisas Daqui 10 anos A gente acredita Num Deus Que pode fazer daqui 3 anos Mas a Bíblia diz Que um dos nomes De Deus é Já Oh glória Querido Se você crê Que Deus só pode fazer Algo daqui 10 anos Assim será Se você crê Que Deus só pode fazer Algo daqui 3 anos Assim será Mas eu creio Num Deus Que pode fazer Coisas ainda hoje Na minha e na tua vida Querido O amanhã De Deus Não representa Aqui sim Literalmente Era o amanhã Mesmo Mas para nós O amanhã Pode ser hoje Olha parece a frase da Dilma Amanhã pode ser hoje O amanhã de Deus Pode ser hoje Para mim O amanhã de Deus Pode ser na semana que vem O amanhã de Deus Pode ser O mês que vem Mas eu tenho que dizer Uma coisa O mais importante De tudo É que o amanhã Chegará Querido Em nome de Jesus Você precisa se mover Você precisa se movimentar Irmão Você não pode ter Uma vida parada Uma vida estagnada Porque uma vida parada É uma vida de regresso Uma vida parada É uma vida depressiva Agora quando você Começar a se movimentar Diante de Deus Ele vai trazer força E poder Para a tua vida Em nome de Jesus Aí olha o que eles dizem Irmão Olha como isso é interessante Não é justo Não é justo Que nós comamos Se fartamos aqui E eles fiquem lá dentro da cidade Ainda com medo Vamos até eles A casa do rei E vamos avisar o rei Que aqui fora A coisa está boa Irmão Olha como isso é interessante A benção de Deus E aprenda isso Quantos querem uma benção aqui Amém? Na galeria Quantos querem uma benção aí Amém? A benção de Deus Foi feita para ser Compartilhada Irmão a benção de Deus Não é só para você Irmão A benção de Deus Não é só para mim Não podemos ser mesquinhos Irmão Eu conheço gente Que tinha um carro velho O cara tinha um carro velho Ele vinha para a igreja Dava carona para todo mundo Irmão Enfiava a igreja inteira No carro velho dele E levava embora para a igreja Levava embora Deus vai lá Abençoa o cara Com um carro novo Vou te dar um carro novo Um carro novo mesmo Top Ele vai lá Coloca um adesivo Propriedade do Senhor Jesus Aí meu irmão Ele tem um carro novo dele Só que o que ele faz Antes ele carregava os irmãos Com o carro velho Com o carro novo Ele parava de carregar os irmãos Porque fica mesquinho Fica mesquinho Começa Ai Porque agora Deus me deu um carro Não é irmão Antes era um carro velho Não tinha problema Agora é um carro novo Irmão por que então Que Deus vai dar um carro novo Se eu não posso compartilhar A benção que ele me deu Sabe o que Deus está te dizendo aqui Irmão Deus quer te abençoar Nessa noite Mas a benção de Deus É para ser compartilhada Fica de pé comigo Amém 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 Quantos entenderam a palavra Amém Querido Por mais que haja um cerco Por mais que haja um cerco Querendo te cercar Fazer com que você não se mova Deus está trabalhando Para você se movimentar Em nome de Jesus Nada vai te paralisar Nada vai te deixar De ser acomodado Você vai caminhar Em nome de Jesus Amém Aí irmão Tem um versículo lindo Que diz assim Provérbios 10, 22 A benção do Senhor Ela enriquece E não acrescenta Dores Você pode falar comigo A benção Do Senhor Ela enriquece E não acrescenta Dores Fala assim agora É isso Que Deus Tem Para mim Em nome de Jesus Você crê na benção do Senhor Amém Querido Deus vai te abençoar Em nome de Jesus Mas creia Mas aprenda Tem que existir Movi Tem que se movimentar Irmão Não pode ficar parado Se calvary Fea Em nome de Jesus Deus vai te abençoar Obrigado.